Música Autoridade de Sucumadori, Rússio Comunidade, Neberrela e Aréa Risco, autoanticipa, bem-iracontece, Uda. Música 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 Então, nós temos uma relação com a alerta, a anticiência de desastres naturais, que não sejam antes de dia 4, dia 4, que não existência. Atenção. Nós, da autoridade, é com a sistema de anticiência de desastres naturais, Também, os desastres naturais nunca foram mortos, mas não se ocorreram, 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 não se ocorreram. O município de Hidacnebe se acontece o dano-oan em intensidade forte, ter comunicado com a Direção Nacional de Metrologia e Geofísica, Hanessan Bobanaru, Cova Lima, Ainaru, Aileu, Hermera, Manufahi, Manatuto, Baukau, Viqueque, Lauten, Liliu, Costa Sul, na região administrativa especial do Icusi, Ambeno. No areia neberisco, Bamotatun, Raihalai, Besai, Aitora, no eletricidade mate, no município Hermera, no Dili. Tuirados população em Suku Madori, Ramutukrim, Ronurres, Intolo, Atos, Hat, Ida, Husinu, Miruné e a família Umacain, Walunulu, Makhelabesi, Kemotanini, Notaci, Ibu, Nliu, Atos, Ida. Felizitas vozes, Agostinho da Costa, Xiamen.